Olha o Fluminense para fazer mais um, e que golaço de Leandro Amaral! Um golaço do Leandro, gooooolaço! Leandro Amaral! Ele aproveita uma arrancada do time do Fluminense, o Conca tocou, e olha a categoria do Leandro Amaral para tocar por cima do goleiro, ameaçada, já semi-derrubou o goleiro Fábio Carvalho. E aí ele tocou com precisão, toque de craque do Leandro Amaral, camisa 7, 6 para o Fluminense, 1 para o América. Aí os empates contra o Macaé e Boa Vista deixaram o torcedor ali meio chateado. Olha o Leandro, tocou para o Dodô, vai devolver para o Leandro, Dodô? Aê, Dodô, devolveu, mas muito forte. Leandro ainda tenta e consegue! Gol! Leandro Amaral do Fluminense! E merecia fazer o gol, Leandro! Uma arrancada bem feita, a bola do Leandro para o Dodô, o Dodô até tentou devolver para ser um gol mais fácil. A bola foi muito forte, o Leandro se virou, ajeitou, girou e aí encheu o pé esquerdo, veja outra vez. Ainda tentou o Cleiton salvar, não deu, foi um chute forte do Leandro, bola para o fundo do gol! Leandro Amaral, camisa 7, o Fluminense faz 4 a 0 no América. O Leandro faz o terceiro gol dele no campeonato carioca. É vice-artilheiro do time das Laranjeiras, 5 Washington, 3. Chegando o Gabriel, ele rolou na frente, a tabela saiu, Leandro Amaral vai fazer, tocou! Gol! É do Fluminense! Leandro Amaral com a número 7! Na tabelinha, bonito, o Dodô toca de primeira, Leandro Amaral, entra com bola e tudo! Aos 9 minutos, o Fluminense empata no Maracanã! 2 para o Fluminense, 2 para o Duque de Caxias! Entrou com bola e tudo, literalmente! Paulo César Vasconcelos! Você vê aí nesse início de segundo tempo, o Fluminense que toca a bola. Esse gol, ele sai da troca de 3 passes. O Gabriel, para o Dodô, o Dodô para o Leandro Amaral. Disputa jogada ali, Washington! Dodô tomou! Lançamento para o Leandro Amaral, posição normal, vai, sai o gol do Leandro, penetrou, chutou! Gol! Do Fluminense! Leandro Amaral aos 11 minutos, numa roubada de bola do Washington! O Dodô abriu de um lado, o Leandro veio pelo meio! A jogada para o camisa 7 do Fluminense, no capricho, tocar no cantinho! Leandro Amaral, marcando o terceiro do Fluminense aos 11 minutos! Agora Fluminense 3! Volta!